Olá galera, mais uma vez estou trazendo aqui uma dica para você, para você cuidar do seu PC. Durante o verão a poeira é muito intensa, então faz com que o teu PC acumule bastante poeira. Só a situação que está esse PC aqui. Durante o verão todinho, pegando poeira, aí chega o inverno, com a umidade, pode trazer problema para o teu PC. Então, o que pode acontecer aqui? Que essa poeirinha vai ficar úmida e olha só a situação que está esse PC aqui. Durante o verão todinho, pegando poeira, aí chega o inverno, com a umidade, pode trazer problema para o teu PC. De repente, é uma coisa de nada, a sua sujeira, e aí o técnico vai ficar ganhando dinheiro em cima de título, vai ter prejuízo. Isto se não chegar a queimar a placa-mãe. A placa-mãe aqui é tudo. Se perdeu a placa-mãe, já era. O que vai aproveitar pode ser ainda a memória RAM e o disco rígido. Mas sem a placa-mãe, de nada adianta. Então, você pode ver aqui, sujo durante o verão, que já pega poeira. Então, você tem que pegar, fazer essa limpeza aqui nos primeiros dias de inverno, para evitar que você perca seu PC. Então, você pode ver, tem aqui meus seis computadores, que eu estou limpando. Olha, esse aqui está bem limpinho, você pode ver, já limpei. Então, você faça o mesmo com o seu aí, que você tiver, que é para evitar problema. Tudo bem? Valeu pela dica. Valeu. Então, até mais.